Viver sonhando não, que vivo a fazer que mais você Diz que não precisa, a cada vez que eu vou Diz que não precisa, a cada vez que eu vou Mas tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa, a, a, a Mas tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa, a, a, a Eu já senti tua vida, agora me passou Mas me liberou sonhar, com você Não faz, não diga, não precisa, a, 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 a Eu que é preciso, pra gente se amar Demais, nada mais Mas tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa, a, 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 a Você tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa, a, 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 a a A, a, a... Eu já sonhei com a vida E agora eu tenho um sonho Mas me verou sonhar Com você Não me faz A antiga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amará E nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração A antiga não precisa Eu não sei se é assim Você é meu coração Não diga não precisa Eu não sei se é assim Você é meu coração Não diga não precisa Eu não sei se é assim Eu não sei se é assim Obrigada